Oi gente, hoje estou aqui para mostrar a minha casa que vocês pediram muito, muito, muito Faz o vídeo como é sua casa, faz o vídeo como é sua casa Então, eu vou fazer o vídeo da minha casa Como vocês pediram, então compartilhem e vamos começar Gente, vamos começar com o quinto, eu não vou mostrar tanta coisa Mas ali tem um banheiro atrás da geladeira aqui, a minha tinha duas máquinas Para não demorar o vídeo, a cozinha, mas aqui é uma despensa, aqui é o quintal E aqui é o meu cachorro, e aqui é o fundo do quintal Então, vamos para dentro de casa, a gente está aqui no quintal, a gente tem essa porta E aqui é um banheiro que não vai dar para mostrar para vocês agora, porque a gente tem banheiro Então, vamos mostrar meu quarto Gente, não está tão arrumado, porque o meu irmão chegou de viagem hoje Mas, assim, está todo bagunçado Mas é assim, gente, que é meu quarto, não é assim bem, é uma beliche Mas é assim que ele está agora, então vamos para a outra cozinha dentro de casa Que ali tem a cozinha lá de fora, então vamos Aqui, porque o meu irmão vai levar a minha sobrinha para a viagem Que ela vai para o Mato Grosso É minha sobrinha, mas é filha do meu outro Aqui, ó Coisa Aqui, ó, geladeira Aqui tem um cantinho que carrega o celular E aqui é a mesa que está lá para a sala Aqui, ó, a coisa de xícara da minha tia Qual é o seu nome? Então, tem E aqui, nessa porta aqui, ó É o quarto dela, da minha tia que eu moro com a minha tia Então, vamos para a sala de jantar A gente tem aqui, ó A sala de jantar E ela faz liga as luzes, liga as luzes E aqui tem coisa para a minha sala Que a gente vai chamar Aqui é a sala Os meninos estão mexendo na Netflix E ali a tia, aqui a Lana e o meu irmão Gente, gente Esse daqui é o quarto que eu vou reformar Para o Mato Grosso Nessa casa É que eu já tinha pedido E eu vou mandar a tia mandar um oi para a câmera Dá um oi aí Fala oi tia Oi Vamos lá para o tia Dá um oi aí Dá um oi aí E ela aqui É o final da casa Que é uma porta E lá, 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 lá É o corredor da saída de Embora Tchau Gente, se você gostou do vídeo Então compartilhe E tchau, tchau E até o próximo vídeo Um beijão E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho